Eu sou o Sonic Green e esse é o meu amigo Tails! Nós estamos no jogo Sonic 2! Hehehe! Agora o Doutor e Roma se desistam mais diabólicos! Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas casas de perigo! Ainda bem que você vai me ajudar! Não fique aí parado! Hehehe! Corre aqui para me ajudar no Sonic 2! He's a sick dog!